E aí, família, mano? Beleza? Valeu aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, meus bons, mais um vídeo aqui de Pokémive no canal, mano. Cara, como vocês tão vendo ali meu level, tá quase o level já 320, eu tô 320, eu acho que eu morri, mano, sem querer. Carinha, o que é que eu tava fazendo, cê deve tá perguntando pra pegar esse level tão rápido. Primeiramente, deixa o like aí embaixo, mano. Deixa o likezinho, comenta, compartilha bastante o vídeo, mano, compartilha muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito, chama amigos pra jogar Pokémive e chama amigos também pra se inscrever no canal, mano. É importante, galerinha, na moral, mano, dá essa ajuda pro pai aí. Please, 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 beleza? Então, let's go. Cara, na quinta-feira, no feriadinho, rolou um evento de todos os... Como eu posso falar, mano? Todos esses brothers... Cara, eu me esqueci o nome, cara. Caraca, mano, os ajudantes lendários aqui que você pode utilizar, como eu não... Xumaria, mano. Um guardião, menor. Caraca, família. Caraca, família. Sumiu, mano, na minha mente, mano. Sumiu a palavra guardião. Tá ligado? Então, eles estavam poderem sendo utilizados, no caso. E eu upei bastante na pesca. E depois, quando eu peguei um certo level, eu fui para as Outlands, né, mano? Lá na área VIP. E upei bastante lá também. O Helper Line me ajudou bastante, né? A gente vai mandar um salve pra ele aqui. E aí, mano? Tá aí o Pô 300. Já, mano. Salve, Tô. Pera aí. Salve, Tô. E outro aqui, upei. Eu vi. Eu upei. PGZ, mano. Ele me ajudou bastante, né, com pesca. Eu upei bastante também na pesca. Galerinha, até o cara do YouTube, é, mano. Ixi, mano. O cara vai ficar falando comigo. Galera, aí, mano. Nesse meio termo, um brother... Estou sim. No caso, um salve pra você. Você deve estar assistindo agora esse vídeo. Um brother me deu, como eu posso falar, a conta dele. Ele parou de jogar um inscrito meu. Faz tempo de satisfação. É nóis, Toscana. Tamo junto, meu lindo. Cara, eu tô mandando salve agora pra você. Perdão, mano. É que eu tô gravando. Se eu ficar falando, vai ficar... Tá ligado? Daí, um brother que já era inscrito meu. Faz um tempo ele jogava Pokémive. Ele parou de jogar. Ele chegou lá no meu Instagram e mandou a conta dele pra mim, mano. A conta dele tinha bastante dinheiro, pra falar a verdade. Como vocês estão vendo, eu tenho bastante dinheiro. E tinha também, era... Essas coisas todas, foi tudo que eu comprei com dinheiro. Essas stones eu dropei tudo, tá bom, mano? Essa bustone eu comprei. Essa shine stone, no caso, eu comprei lá na coisa. A bustone eu ganhei no orquestro, se eu não me engano. Tá ligado? O resto é tudo aqui, ó. Eu dropei isso, dropei isso, né? Tudo é vento, mano. Daí, galera. Fora esse dinheiro todo que ele tinha, ele também tinha esses dois Pokémons aqui, cara. Que, no caso, é um Mamoswine e um... Como é? Cadê? Cadê, mano? Cadê, mano? Onix, vai o plume. Tá aqui, mano. E esse daqui, delícia. Esse daqui, esse daqui, ó. Shine Aldino, mano. Que ele fica bem escuro. Eu não sei se é Dark ou se é Shine mesmo. Tá aí, ó. E esse Mamoswine aqui. E eu pei bastante com eles dois, tá ligado? Então, eu vou estar utilizando eles, mas vai ter uma live sorteando eles dois, né, mano? Por enquanto, eu vou utilizar eles, sim. Pra me dar uma ajuda, tá ligado? Infelizmente, acabou, né, cara? Nossa, a vida de Guardiã Key. Que tristeza. Mas hoje, nós vamos fazer a cast dos clãs, mano. Sim. Por quê, Coyaco? Você vai fazer isso? Porque eu quero ter logo o meu Mega e o meu Shine, né, mano? Pô, na moral. Vamos entrar aqui pra baixo. Onde é que eu posso passar pra cá, mano? É pra cá, nesse lado aqui. Tem a entrada. Eu pensei bastante, cara, em qual talvez eu queira, né? Eu vi alguns Pokémons lá. Ah, mas esqueci de mostrar pra vocês. Também capturei alguns Pokémons, velho. E foi bons, viu? Eu capturei dois Elders Charizard com Love Ball. Ó, eu acho que eu vou poder utilizar esse 7, 8, 3 aqui. Capturei esse Elders Arcanine. Meio ruim. Anciente Vegane também meio ruim. E dois Elders... Não, e um Elders Venus Sair, no caso. Ele veio assim. Eu posso até utilizar eles. Porque eles são melhores que alguns Pokémons meus. O ruim é que eu creio que eu não posso mudar aqui no TC, né, mano? Então, vou dar uma mudada depois nele, né, mano? Colocar em outros lugares de outros Pokémons. Que talvez possam ser melhor que o meu, tá ligado? Tá aí, galera. Eu tava pensando muito em talvez qual clã eu queira ser, né, mano? Eu sei que tem os favoritos, né, da galera. Não, os caras tem um favorito pra tudo aí, né, mano? Mas eu pensei bastante em um Pokémon que talvez pudesse ser da hora. Que desse dano em vários outros tipos de Pokémon, tá ligado? E eu acho que eu vou de Wingeon, mano. Por causa de Pokémon... Que é Dragão e Voador, né? Alguma coisa assim. Cara, mas eu tô muito, tô muito indeciso mesmo. Muito indeciso, mano. Tô indeciso demais. Mas eu queria muito ir pro da Planta, tá ligado? Pro Natúria. Shine Viola Plume, né, mano? Mega Venossauro. Tô vendo aqui a lixinha, cara. Mas, pô, um Mega Metagross, mano. Ou Mega Salamence, quer dizer. Porque o Metagross aí, o Shine dele é Shine Golem, mano. Não sei, mano. Fica difícil, o bagulho fica difícil. Eu acho que eu vou de Volcanic, galera. Eu vou de Volcanic mesmo, mano. Vamos de Volcanic aqui, ó. Toma. Né, vamos lá conversar com o Brother e com o último lá. Cara, aqui se passa, mano. Por várias missões, pra falar a verdade, tá ligado? Bem-vindo, cara. Você quer se juntar meu clã ou você quer transformar seu Pokémon em um Shine? Ou você quer sair do clã? Mano, clã. Então, você quer se juntar meu clã? Descredito? Yes. Pronto. Ok, então. Agora você é um membro do clã Volcanic. Cara, nunca foi tão fácil, cara. Pra falar a verdade, nunca foi tão easy entrar num clã, pai. Até é doido, né, mano? Até é doido. Pai é pica, pai é pica. Né? Depois disso, mano. Nós vamos entrar na área do clã. Né? Eu não sei como entra na área do clã, no caso, pra falar a verdade. Mas acho que é aqui, ó. É aqui mesmo, né? Aí nós vemos aqui, mano. Ao redor dos locais vai ter quatro trainers, mano. Eles vão por level, né? Vai estar aparecendo, creio eu, na telinha aí. Os levels pra vocês que são necessários. Eu acho que vai aparecer se eu conseguir baixar a foto, né? Mas se não estiver aparecendo o do lado direito. Eu não sei como é que tá a minha tela aqui, cara. O desse lado. Lado direito aqui, que fica aqui embaixo, ó. É level. Deixa eu ver aqui qual é o level. Eu me esqueci. 150, 200, 250 e 300, tá ligado? Então você precisa, no mínimo, ter level 300 pra fazer todas as missões deles, né, mano? Porque, creio, com isso vai liberando as coisinhas, né? Vamos falar com o brother aqui. Bem-vindo, cara. O que você quer? Help, mano. Então, você quer subir de rank no nosso clã? Então você precisa trazer alguns itens pra mim. Você quer fazer isso? Yes, mano. Né? Então, você precisa trazer pra mim três firestone. Vote quando juntar esses itens. Eu já tenho. Eu já tenho. Então vamos dar um buy aqui pra ele. E dar um hide de novo. Eu já tenho os firestone que eu já posso entregar. Help. Yes. Toma. Ok, então. Você completou a missão. Fala comigo novamente quando quiser continuar. Tem mais, cara? Ai. Ai. Help. Tem mais missão, mano? Help. Próximo hora é você pegar um Pokémon pra mim. Você quer fazer isso? Yes. Ok. Você vai pegar um Nine Tears e traga pra mim. Vote quando fizer isso. Caraca, eu preciso fazer todas essas missões, mano? Eu posso pular aqui pra missão do outro brother, tá ligado? Ah. Então, é. Realmente, eu dei esse termo na primeira missão dele. Então, a missão agora é capturar um Nine Tails. Coyaco. Coyaco. Onde tem Nine Tails, Coyaco? Você deve estar se perguntando, né, mano? Eu também devia estar me perguntando isso agora. Caraca, eu tô com soluço. É o seguinte, mano. Mesmo aqui. Buscar. Ninetales. Mano, isso aqui foi uma coisa gostosa que já criaram. Vamos ver aqui onde tem Nine Tails, mano. Nine Tails. Oh, rapaz. Eu li em Sinabal. Lá pra baixo em Sinabal. Cara, o incrível é que eu não tenho um Pokémon de teleporte, cara. Eu não tenho um Pokémon de teleporte, mano. Mano, eu não tenho nenhum Pokémon de teleporte. É incrível, cara. Eu não tenho. Deixa eu ver aqui se realmente eu não tenho nenhum Pokémon de teleporte. Valplume. Cubone. Buddle. Nusleaf. Pump. Nusleaf. 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 Cubone. Gloom. Vai, o Plume. Onix. Ionix. Cara, eu não tenho nenhum Pokémon de teleporte. Mano, seguinte. Eu vou chegar lá. Quando eu capturar o Ninetales, no caso, eu volto com vocês. Ele tá lá abaixo de Safran, né? Ou de Sinabal. Então, vai ser um bagulho rapidinho. Quando eu capturar, eu volto com vocês. Espera aí. Até já, já. Então, eu já capturei aqui, né? Então, esse Pokémon. Já coloquei ele aqui, mano. O Ninetales. Vamos lá entregar pro Homem, né, mano? O Homem tá maluco. Mano, eu percebi o Pokémon de teleporte. Mas eu capturei o Ninetales e eu ia voltar lá pra Safran, cara. E aí, eu ia só subir aqui em Sinabal e pegar o treino decente, velho. Na moral. Mó burrão, tio. Vamos lá, pai. Tá aqui, mano. Segundo já, viu? Pra você, ó. Help, tio. Help. Yes. Peguei. Muito bem. Fala comigo novamente quando quiser continuar. Ai. Vai. Ai. Help. Caraca, agora você precisa fazer alguma tarefa pra mim. Mano. Caraca, tio. Yes. O cara não me ama. Você precisa matar um Ivisauro, uma Butterfree e um Tangela com o Ninetales que você pegou. Ah, que massa, mano. Da hora. Massa, viu? Ah, coelho, eu não sei onde deu os Pokémon. Pô, galera. Vai lá no Buscar, mano. É que eu ia buscar ali. Mas eu não consigo sair daqui, velho. Não tem como eu sair daqui, tem? Tem algum portal pra eu meter o pé daqui, mano? Não tem como eu sair daqui. E o meu bug, eu não consigo utilizar o bug, mano. Só daqui a 12 minutos. Caraca, eu tô preso aqui, mano? Tem algum local pra eu sair? Eu não vi. Ó, aqui não tem como eu sair, velho. Ó, não dá pra eu sair aqui. Não dá. Ah, deu. Saí. Ah, tá. Tá bom. Então vamos lá, né, mano? Matar os três Pokémon. Qual é, mano? Os três, hein? Cadê? Ivisauro, Butterfree e Tangela. Pronto. Vamos matar os três aqui e já vamos e volto. Pera aí, pera aí, pera aí. Família, é o seguinte. Matamos já os coitadinhos, né, mano? Vamos lá agora. Eu acho que foi, cara. Eu acho que foi. Fala a verdade. Missão concluída, missão concluída. Missão concluída. Cara, bem da hora, viu, mano? Esse tipo de missão. Não sei como é que vai ser o resto lá que é, mano. Quem é que tu quer, mano? Não quero ir pra nenhum desses brothers aí, não. Vamos ver se já acabou. Eu não sei o que é que esse brother aqui vai falando. Help, mano. Help, pai. Yes. Já terminei, mano. Então você terminou a primeira tarefa que eu pedi? Yes. Muito bem, você veio pra minha primeira tarefa. Fala comigo novamente quando quiser continuar. Mano. Cara, que é graça, velho. Ai. Help. E agora a última tarefa. Quer começar? Tá, mano. Ok. Então agora passou de verdade. Você precisa matar um Jinx, um Venusauro e um Pinz com o Naité que você pegou. Vamos lá, né, cara? Matar esse Venusauro, essas Jinx. E esse Pinz aí, esse Pinxi. Né? Que o homem pediu. Que bom que tem esse bagulho de pesquisar, mano. Porque eu não sabia onde teria nada, cara. Vamos matar logo o Estrela lá. Vamos ver. Vamos voltar, cara. Relaxa. Vamos voltar. Família, finalmente é a hora de entregar, cara. A última task desse homem aqui, cara. Meu filho. Beleza, pai? Help. No. Yes, mano. Já fiz a sua última sim, mano. Você não pode fazer enquanto estiver voando, montando, surfando, mergulhando, usando algum transporte. Ai. Help. Yes, mano. Retorne seu Pokémon. Caraca, mano. Help. Yes. Então você completou minha última tarefa. Parabéns. Agora você sobe de posto e se torna um Vulcanic Flame. E o que eu ganhei? Ah, ele pegou meu bicho, mano. Pegou meu Pokémon, cara. Ele pegou meu... Ele pegou meu lindo Pokémon que eu já estava voando, mano. Eu tenho minha roupa já de Vulcanic? Não tenho. Só tenho a do Kakashi, do Naruto. Ah, eu acho que essa daqui. Mentira, mano. Cadê as outfits? Oxe, eu ainda estou com a do Obese e nem tem mais ela aqui, doido. Ah, está aqui a Vulcanic, cara. Pronto. Agora o pai é um Vulcanic. Agora eu upei, né, mano? Né? Agora vamos para o próximo aqui, mano. Help, pai. E aí? Então você quer subir de rank no nosso clã. Então você precisa fazer alguns itens para mim. Você quer fazer isso? Yes. Você precisa trazer para mim três Firestone, mano. Ah, mano. Não acredito que vai ser a mesma coisa. Ai, mano. Vai. Vai, pai. Help, man. Yes. Já trouxe daí. Ok. Se você complicar, fala comigo novamente quando quiser continuar. Help. Pronto. É você pegar um Pokémon para mim. Na NTS, né, mano? Arcanine. Ah, tá, mano. Galerinha. Eu acho que depois disso ele vai pedir para eu derrotar alguns Pokémons para terminar todas as castes dele. Então eu vou logo fazer. Dá certo para não ficar voltando aqui para vocês, já que vai ser a mesma coisa. Eu sei que vocês querem ver logo qual Pokémon vou ter. Eu não sei se é fácil ter logo Shine, ter logo Mega, tá ligado? Mas eu vou logo dar esse pulo, tá ligado? Quando eu terminar todas logo as missões desse cabo aqui, eu volto com vocês. Eu vou logo pegar também um Pokémon de TP, mano. Porque não dá certo eu ficar andando para tudo que é lado assim normal não, tá bom? Então até já já aí. Até já já. Até já já. Uma hora dá bom. Uma hora dá bom. Família, é o seguinte. Acabamos de terminar uma outra missão aqui, né, cara? Já a segunda terminamos. Foi a mesma coisinha, só que foi com o Arcanine dessa vez. E eu descobri uma coisa, mano. Sim, eu descobri, cara. Que eu não sabia disso. Mas dá para você usar teleporte sem Pokémon nenhum de teleporte, cara. Eu não sabia disso, mano. Se você for VIP, dá para você fazer isso, tá ligado? É, então agora vamos fazer a outra missão. Vou mostrar a vocês aqui como funciona o teleporte, né, cara? Ok, velho. Acho que ele vai pedir três Firestone. Agora eu não tenho mais Firestone. Agora eu preciso dropá-las. Acabou, minhas Firestones. Só tenho duas, né, mano? Uma no caso. Então nós vamos dropar. Eu vou dropar logo as cinco, né, cara? Para já três dele e três do Caba de baixo. Que eu não sei se ele e o Caba de baixo vai pedir. Mas só por precaução. Vamos tentar dropar logo. E agora eu vou usar o teleporte para vocês verem, cara. É só você clicar ali em teleporte e clicar na site, ó. Eu vou sozinho, mano. Mano, que da hora. Então vamos lá atrás das Firestones. Eu vou na área VIP mesmo, tá ligado? Ali em Singer. Não, acho que não dá ainda. Pronto, agora dá. Tome. O cara falou comigo, ó, mano. Mandou um Ei ali. Agora é achar onde é a Hunt de Fogo, né, mano? Ok? Então vamos dropar aqui, mano, né? Aqui nas áreas vizinhas. Toda saída, lembrando. Tem um NPC para te levar para algum local. Eu acho que eu só não fui no de baixo, cara. Eu já fui todo de cima, tá ligado? Ó, vamos aqui nesse daqui. Deixa eu botar aqui um Pokémon para fora, mano. Tem um Tribalferaligato, mano. Ah, esses brother aqui é Pokémon de... De... Pesca, né? Que eu não sei muito. Eu estou ligando o nome deles aqui. Bora, pai. Me leva para jogar bola. Solte. Yes, mano. Obrigado. Me levar até aqui, mano. Tem alguma honra de fogo? Tem. Achei, família. Foi no sul mesmo. Ó, o fogo. Tá aqui o foguinho, família. Vamos lá tentar dropar algumas Firestones. Já já eu volto com vocês, ok? Até já já. Meus bons, é o seguinte, cara. Acabo de terminar a penúltima. Era Charizard e fazer as outras missões, tá ligado? Acabou ter um Charizardzinho. Matei os Pokémons. Agora vamos para a última, mano. Let's go, né, cara? Helpzinho aqui, meu filho. Yes. E agora, cara? Ok. Você dá para receber três Firestones, né, cara? Eu já tenho. Ok, mano. Vamos dar um Help aqui para ele. Eu já tenho. Ok. Você convidou sua missão? Faz comigo. Bora, mano. Let's go. Você quer fazer isso? Yes. Qual o Pokémon que eu ia pedir, mano? Magma. Ok. Um Magma. Tá bom. Vamos capturar um Magma e creio eu que depois do Magma é os mesmos Pokémon. Se não for, eu volto aqui com vocês. Se for, eu volto só quando eu terminar, tá bom, galerinha? Creio que para outros, para os outros clãs vai ser mesmos Pokémons também, né? Creio que vai ser igualzinho, né? Por exemplo, ah, você pegou Natúria, né? Capture um Venossauro. Aí ele vai mandar você batar Mastóis, Gerardus, tá ligado? Alguma coisa assim. Então, sempre vai ser a mesma coisa. Então, vamos para aquele pull-in de novo, né, cara? Porque é simples. Vamos pesquisar o nome dos Pokémons e vamos ir matando. E capturar primeiro o Magma. E depois voltamos aqui. Até já, já. Família, é o seguinte, cara. Acabei de terminar, né, mano? As taskzinhas do Magma foi a mesma, tá bom? Como eu falei para vocês, vamos dar um help e um yes aqui. Agora completou. Agora eu sou um Volcanic Master, mano. Pronto, o pai já é bom. O pai já é pica, menor. Agora o que nós podemos fazer? Podemos ter um shine, mano, né? Podemos ter já o nosso primeiro shinezinho. Deixa eu ver aqui como é que faz para ter um shine. Creio eu que deve ser o Flareon, mano, né? Shine. Então, se você quer transformar seu Flareon e um Shine Flareon, vai custar 50 TDs. Yes, eu não tenho um Flareon não, cara. Tá bom. Então, agora nós precisamos de um Flareon, mano. Para ter o nosso primeiro shine, tá ligado? Vamos ver se nós capturamos um Eevee bom, né, mano? Para evoluir para Flareon. Creio eu. Caraca, mano. Estou arrotando faz um bom tempo, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu vou morrer já já. Vou morrer, eu vou morrer. Vamos ver aqui se tem respawn de Flareon, mano. Mas eu não quero Flareon não, mano. Eu quero... Deixa eu ver aqui. 10 Flareons encontrados. Vamos ver aqui se tem por aqui nas áreas aqui, mano. Para, é. Aqui não tem, aqui não tem. Ali, 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 naquela ilhazinha ali, mano. E eu acho que os 10 é lá para falar true, hein? Tipo, ali deve ter uns... Um, dois, três, seis ali, cara. É, eu posso ir lá tentar capturar Flareon, mano. Qual é a City? Deixa eu ver qual é a City. Sinabá. Alvo ali assim. Tá bom. É, eu vou tentar capturar um Flareon ou um Eevee aqui. Vamos ter esse Shine ainda nesse vídeo, cara. Né? Vamos aproveitar que o vídeo está quase 20 minutos. Até os 20 minutos e ainda vamos ter esse Flareon. Peraí, peraí, peraí. Família, é o seguinte, mano. Eu já tinha capturado, né, um Flareon, né, cara? Eu capturei ele aqui, evoluí. Ele está 10, 2, 10, né? Eu capturei um Eevee, eu fiquei com esse mesmo. E eu fui, né, mano? Tentar transformar ele em Shine. Só que eu precisava deixar ele mais 20. Pelo menos para transformar ele em Shine, tá ligado? E para bostar o Pokémon, bostar, né, mano? Os caras já vão rir de mim porque eu falei bostar, mano. Porque eu acho da hora falar bostar, tá ligado? Atacar bosta no Pokémon, mano. Pronto. Na hora de bostar o Pokémon, mano, nós precisamos de algumas Stone. Então eu fiz algumas das caixas das Fire Stone. Eu acho que eu fiz a 1, a 2, a 3, a 4, eu acho. Né? Tem outras para fazer. Então nós vamos fazer aqui agora. Vamos bostar, né, mano, esse bicho aqui. Vamos lá agora. Vamos ver quanto é que ele fica. Tá aí, mano. Tem 50 aí. Vai, tome. Aí, vamos ver quanto é que ele ficou. Ó, mano, pronto. Pronto, ficou mais 20, mano. Ele sobrou algumas Stone pra nós aqui. Ah, papai. Agora foi, mano. Agora sim. Tá no lugar errado, mano. Ah, deixei. Depois eu ajeito direitinho. Pronto, mano. Agora sim, mano. Agora sim. Conseguimos agora. Vamos lá transformar o nosso Flare, o mais 20, em Shine, mano. Tá aí ele, mais 20, ó. Corra linda, rapaz. Mais 20zinho. Vamos lá, mano. Transformar ele em Shine. Né? O videozinho vai ficar 20 minutos aí, mais ou menos. Caraca, mano. Tô o vídeo todinho, mano. Mais de uma hora de vídeo. Né? Eu gravando, no caso. É... E eu tô... Aqui, mano. Stay 10, né, mano? Deixa eu voltar ele aqui. Yes. Toma. Grand Master. É isso. Aproveite. Família. Nosso primeiro Shine, cara. Mano, Sacred Fire, se eu não me engano, é o nome da habilidade do Pokémon, cara. Mano, graças a Deus. Primeiro Shinezinho. Menor. Menor. Na moral, na moral. Diz tu, diz tu. Mas tu pode dizer. Mas tu diz. E diz, mano. Tá ligado? Conseguimos o nosso primeiro Shinezinho aí. Vamos ver como é que esse bicho é. Passa a fomizita aqui nesses bichos, mano. Passa a fomita ainda, viu? Tem que dar uma gostadinha no coitado ainda, né? Ajeitar ele. Bota a Held, né? Mas temos o nosso primeiro Shine. Graças a Deus, meu filho. Eu não tô matando ninguém com ele, viu? Mas ela tá dando um dano. Eu não tô matando ninguém ainda. Ó. Não mato ninguém, tio. Mas relaxa, né? Vamos upar ele. Vamos deixar ele bonzinho, né, mano? Deixar ele mais 50. Vamos fazer mais algumas Fairy Stones aí, ó. Cadê a passiva dele, mano? A passiva, mano? Ainda ative? Cadê a passiva? A passiva. Cadê? Como é que ativa a passiva? Sacred Fire é a passiva dele? Não é. É a passiva dele, mano. Não sei. Enfim, né? Depois nós vamos ver quando é que... Fala passivazinha. Né? O que foi pra testar. Nós testamos do bichinho. Peraí, vamos matar esses dois Pokémon aqui, cara. Vamos matar. Falta só um, vai. Eu fui mó tanque, mano. Não morre. Morre aí, pai. Na moral, faz favor pra nós. Pra acabar o vídeo, mano. Morre aí, tio. Pronto, matamos. Galerinha, quase eu morro, mano. Queria que dar uma roupadinha nele ainda. Vamos bustar ele, né, mano? Relaxa. Nosso primeiro Shine. Pelo menos nós temos nosso Shinezinho, né? Ele não dá pra se mover, não. Vem pra cá, pai. Vira pra lá. Vira lá. Pronto. Tá aí, família. Nosso primeiro Shinezinho, né, mano? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tá certo, galera? Comentem o que você achou. Se você já sabe agora como faz clãzinho. Se você não sabia, agora você sabe, né? Como você entra no seu clã. Mas eu recomendo demais você upar level 300 aí, mano. Não sei se dá pra você transformar o Pokémon Shine antes, né? Eu não tentei. Eu só fiz mesmo as tasks mesmo logo level 300. Upa em level 300. Upa na pesca, mano. Na pesca, upa bem rápido, pra falar a verdade, né? Depois, faça aí. Escolha seu clã e faça seu Shine pra depois ter seu Megazinho, né? Depois, no próximo vídeo, talvez, nós já vamos ter o nosso Mega. Vamos tentar fazer o nosso Megazinho no próximo vídeo. Tá bom, galera? Então é isso. Tamo junto. Um abraço para vocês. Obrigado a todos por ter acompanhado essa série Zanomive. Um abraço, falou e valeu. Uh!